Esse é o Ancapsul e a gente vai falar agora sobre a hipocrisia terrível do governo que quer roubar você, mas aí fica inventando desculpas pra te roubar de formas diferentes. Por exemplo, nesse caso aqui, olha só, um estudo apontou, meu amigo, que você pode se viciar na internet em jogos. É só por isso que o governo tá tributando os jogos na internet, pra ajudar você a não se viciar em jogos, tá? Acredita nisso. Essa notícia foi sugerida por Desmelhora Fazendo L, 123 de Oliveira 4 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que que tá acontecendo? Vocês sabem que o governo tá... Toda a função do governo Lula, tudo que o Lula quer é aumentar imposto. Ele não tem nenhuma outra coisa que ele tenha interesse, no final das contas, que não seja aumentar imposto. E daí, o que ele tava fazendo, justamente, né? Cortar gastos jamais. Não, como assim cortar gastos? Isso implicaria em ter menos peixada pros amigos? Implicaria no Lula poder fazer menos corrupção com os coleguinhas dele do Odebrecht? Não, não pode. Cortar despesas não. Tem que aumentar imposto pra fazer o tal arcabouço fiscal do Haddad lá, né? Enfim, já tá circulando essa história de que vão fazer imposto para apostas online. Mas isso que eu falo, cara, é nesse ponto que eu digo pra você que o cara que te assalta na rua, ele é melhor do que o governo. Porque o cara que te assalta na rua, ele aponta uma arma pra tua cara e fala me passa o seu dinheiro aí agora, ponto. E você vai lá, vai entregar o dinheiro, que vai fazer o quê, né? O cara tá com uma arma na sua cara, você entrega o dinheiro e pronto. Assim, ainda é ilegal, evidentemente. Ainda é antiético, né? Ninguém tem o direito de ameaçar a vida de ninguém. Mas, pelo menos, é aberto, é franco. É uma coisa que você entende o que tá acontecendo, né? O governo não. O governo fica assim, olha só. Estudo do Senado aponta que a internet ampliou a chance de vício em aposta. Tá vendo? O problema é você, meu amigo. Você que pode se viciar em aposta. Então, o governo, pra te ajudar... Não é porque ele queira roubar o seu dinheiro. É porque ele quer te ajudar a você não se viciar em aposta. Então, passa o dinheiro pra cá, porque daí você não se vicia. Tá vendo que bom? Olha só que coisa. O estudo do Senado tá falando. O especialista lá do Senado descobriu que é melhor você entregar o seu dinheiro pro Lula, porque assim você não se vicia em aposta, né? Cara, isso... E o governo age sempre da mesma maneira. Você pode perceber. É exatamente o mesmo mecanismo. Quando tu começa a ver alguma coisa na televisão, tipo assim, não porque, sei lá, manteiga faz mal para o coração. Cara, você pode saber que isso daí é a preparação pra alguém inventar algum imposto sobre manteiga pra você pagar. Não porque nós vamos proteger a sua saúde, então me dá mais um dinheirinho aí pra você roubar, pra gente roubar de você, e você ficar mais saudável. E assim vai. É a questão de mudança climática, a mesma coisa. Tá vendo? Você tá gerando muito carbono, nós precisamos aumentar o preço da gasolina pra você, que é pra você gastar menos carbono, cara. É pro seu bem. Senão você vai acabar com o mundo, tá vendo? Você, seu gastador. Não é o Leonardo DiCaprio com o iate dele, que consome 50 mil litros de diesel por segundo pra andar. Não é ele o problema, o problema é você que fica aí gastando gasolina pra ir pra trabalhar. Como assim, cara? Ao invés de pegar aquele busão confortável, né, na linha vermelha ali, atravessar aquelas favelas todas do Rio, de maneira bacana. Não. Você que é o problema. É, cara, é sempre esse mesmo script que eles fazem. Começa a dizer, não tem alguma coisa errada. Olha só. Ampliou a chance de vício. Caramba, tadinho de você. Você é uma criança que não sabe o que fazer com a sua vida. Nós, o papai-estado, o estado-babá, nós vamos dizer pra você o que é melhor. Nós vamos tirar o seu dinheiro, que é pra evitar que você se vicie em jogos online, né? E eles nem levam muito tempo. Eu já começo aqui, ó. Um estudo da consultoria legislativa do Senado apontou que a internet aumentou as chances de indução ao vício em apostas esportivas. O Ministério da Fazenda espera concluir uma proposta para formalizar esse mercado esse mês, aumentando o imposto. Então, agora, se você fazia uma fezinha lá no seu time, né? Esperava ganhar. E se você não for flamenguista, né? Você, de vez em quando, acerta. Acaba ganhando alguma coisa, né? Então, você ganhava o dinheiro. Se divertia um pouquinho, ganhava o dinheiro. Agora, esse dinheiro já vai ser tributado, tá vendo? Mas é pro seu bem, cara. É pra você não se viciar em apostas online. Evidentemente que é isso, né? Olha que coisa, né? As redes sociais, os avanços da internet, acessados por meio de smartphones, aumentaram a possibilidade de induzir pessoas ao vício. É só por isso que o governo tá fazendo. Pode ter certeza. Nem passou pela cabeça dele. Ih, caramba, eu vou ganhar dinheiro com isso. Nem tinha pensado nisso, cara. Eu tava fazendo esse imposto só pra evitar que você aí não se viciasse na internet em jogo, cara. É uma hipocrisia do caramba, né? Mas o pior, cara, é que o pessoal é tão hipócrita, mas tão hipócrita, que fazem isso daqui, ó. Governo prepara nova licitação pra raspadinha. Você se viciar na internet, no jogo na internet, é problemático, porque afinal, o dinheiro ali, você pode ganhar dinheiro, né? Você pode dar dinheiro pros outros, coisa e tal, mas o governo não tá ganhando dinheiro com isso. Agora vai ganhar. Agora vai tributar tudo. O governo vai ganhar dinheiro com aposta sua na internet. Agora, a raspadinha, aí não tem problema você se viciar. Alguém tá falando em vício aqui? Não, ninguém se vicia em raspadinha, não, cara. Isso é coisa da sua cabeça. O pessoal se vicia nessas coisas preocupantes, como apostas na internet, em que o governo não ganha dinheiro. Isso é preocupantíssimo. É uma preocupação enorme com o vício das pessoas nesse tipo de aposta. Na raspadinha, não. Raspadinha, ninguém se vicia, não, cara. Tranquilo, o governo vai aumentar agora. Vai ter um monte de raspadinha. Vai ser quase obrigatório você jogar na raspadinha a partir de agora, porque a raspadinha não tem nenhum risco de vício, né? Não tem nada que tenha prejudicial. Na raspadinha, né? Eu tenho certeza que se você perguntar lá para o especialista do Senado, a consultoria legislativa do Senado, eu tenho certeza que eles vão fazer um relatório lindo, bonito, com páginas verdes e amarelas, com várias borboletas saindo assim, chegando à conclusão de que não, você nunca se vicia em raspadinha. É só em jogo que o governo não ganha dinheiro que você se vicia. Na raspadinha que o governo ganha todo o dinheiro, porque, você sabe, né? Todo jogo, no final das contas, quem ganha é a banca, né? Vamos combinar, qualquer um sabe disso. Então, ou seja, nesses outros, na raspadinha que é o governo que ganha, que o governo é a banca, não, aí você não se vicia, não. Tem que jogar mais, tem que começar a ensinar nas escolas, tem que botar no currículo da quarta série, as crianças começarem já cedinho na quarta série a jogar ali na raspadinha, que é para ficar todo mundo treinado, né? Porque não se vicia isso daí, né? É muita hipocrisia desse pessoal. Cara, eu vou te falar um negócio, mas não tenha dúvida. Olha só, isso aqui está óbvio, né? Está óbvio. Até porque o governo Lula, vamos combinar, cambada de gente burra, esse governo. Mas todo governo age desse jeito. Começa com esse negócio, não, porque tem um problema. E por um acaso, a gente vai ganhar dinheiro com esse problema. É sempre assim. A solução é sempre alguma coisa que o governo ganha mais dinheiro com o problema. É para resolver o problema. E não resolve. Não resolve. As pessoas vão continuar se viciando em apostas online. É muito triste. Vício em apostas existe. Não estou dizendo que não existe, não. É uma coisa muito triste. Você acha que botar imposto vai resolver alguma coisa? É lógico que não. Vai continuar a mesma coisa. Mas o governo vai ganhar dinheiro. Esse que é o problema. Esse é o ciclo do governo. Cria-se um problema. O governo dá a solução daquele problema. Essa solução, por um mero acaso, envolve tributos a mais ou o governo ganhar dinheiro de alguma forma. E pronto. E aí depois ele cria outro problema. Vai dar outra solução. Então você perde um pouquinho mais de liberdade. Você é cada vez uma coisa a mais. Você acredita que não é realmente eu corro o risco de me viciar na internet. Então é melhor eu pagar dinheiro para o Estado mesmo. Enfim. Acredita. Cai nisso. Quem quer? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.